O primeiro contato com pornografia que eu me lembre, olha, eu acho que foi com uns 13, 12 anos, eu não me lembro exatamente o meu primeiro contato com pornografia. Eu acho que quando meu irmão, fiz 15 anos, 15 não, acho que tinha uns 13 anos, era mais bom, e um amigo dele deu uma revista pra ele da Playboy, de aniversário, e era até de uma ex-BBB, na época, era o auge, e daí eu olhei a revista, achei interessante, e aí comecei a pesquisar mais sobre esse caminho. Por internet, mas claro que eu já sabia que existia revista, já tinha visto, mas nunca assim, por exemplo, tinha me interessado pra pegar, folhar uma revista, claro, já tinha olhado, mas pra mim eu acho que uma revista não se compara a um vídeo, entendeu? São duas coisas totalmente diferentes, entende? Acho o vídeo, o primeiro contato que tu disse pra mim de pornografia seria um vídeo, não uma revista. mas mesmo pra mim é fotos, fotos é... o que que são fotos? Na internet, eu comecei a olhar um pouco tempo atrás, assim, uns dois anos atrás, por aí, né? Os meios que eu procurava mais era o RedTube, que eu acho que é um dos mais acessíveis, que tem várias opções, então tu coloca lá a tua preferência sexual, tipo, de vídeo que tu prefere, até porque tu pode olhar vários, se tu não gosta, tu passa pro próximo, então, foi mais ou menos assim. Eu não gastaria dinheiro com revista, esse tipo de coisa. Internet, tu tem tudo que tu precisa, tu quer olhar uma revista, hoje em dia uma playboy, de uma... falar de alguma pessoa que sei eu, tu vai lá, vai na internet e consegue olhar, tu tem a maior facilidade, tu não precisa comprar hoje em dia, entendeu? Eu acho que se existe uma pornografia, a maioria utiliza a internet, com certeza. Não gostaria, eu acho que não é algo que vale a pena, eu gasto a minha pequena coisa, desse tipo de coisa, até porque hoje em dia tem disponível qualquer filme, né? Online, ou revista, não tem porquê. É a prática que pode ser isso. Homem tem mais liberdade de falar esse tipo de coisa com homem, e mulher tem mais liberdade de falar esse tipo de coisa com mulher. Eu acho que existe ainda essa linha que separa entre homem e mulher na pornografia. Eu sou muito aberta no ponto do Mão Tranto, com a minha família, com os meus amigos. Normalmente a gente até olha juntos e dá risada e fala, ah, isso aqui podia ser melhor, isso aqui podia ser pior. Então, às vezes é até bom, você tem pra te aprender coisas que tu nem sabe fazer, aí tu olha ali, uau, dá pra fazer isso. É interessante, cara. Eu acho até legal vocês de ver com os amigos, porque tu fez sozinho, porque pra mim não tem muita graça ver sozinho. Eu não sei te falar o porquê, mas eu acho que o homem é um... O homem procura mais o sexo do que a mulher, sabe? Eu acho que a mulher é mais tímida nesse tipo de coisa, porque é raro tu ver uma mulher falar sobre sexo, sobre pornografia, porque tu não vê uma mulher falando com um homem, por exemplo, tá? Tu não vê uma mulher falando com um homem, ah, entrei hoje num site pornô. É difícil tu ver isso. Então, tipo, são algumas pessoas, então, tipo, tu chega e tu vê um homem falando, ah, o homem tu vê falando, ah, eu entrei num site pornô, eu vejo isso, eu vejo aquilo. O homem não tem esse tipo de coisa que mulher tem, sabe? Que bota a pornografia numa coisa de, ah, não, é feio, é isso, é aquilo. Não tem nada a ver. Quando eu tô com meus amigos, a gente, ah, gente, às vezes eu sempre assisti assim, mas sempre caí na risada, assim, porque fica algo mais por diversão. Às vezes, quando eu tô num momento mais reservado, eu, né, a gente tá na falta, a gente tem o tempo a se estimular da maneira que pode. Então, ah, não vou negar, claro que eu já fiz, porque é algo que, de vez em quando, te dá um pouco de prazer, isso te muda. Normalmente, normalmente é sozinho. Eu acho que, eu ficaria, eu acho, pelo menos na minha opinião, homem, homem vendo pornografia com homem, tipo, homem vê, sabe? É uma coisa que o homem vê pra rir, pra achar engraçado, tipo, pra discutir, pra falar, ah, olha ali o cara, olha aquela posição, olha o que o cara tá fazendo. Mas eu acredito que o homem veja com outro homem pra, ah, se satisfazer, entendeu? O homem, quando assiste pra se satisfazer, entre aspas, ou é sozinho, que é a maioria das vezes, ou com uma mulher, também, né? Mas, pra mim, é mais diversão do que qualquer outra coisa. Até porque eu não acho algo tão, ah, assim, quanto outras pessoas. Né, eu acho, às vezes, eu acho muito engraçado, pra falar bem a verdade. Normalmente, quando eu chego de festa, assim, nem o pessoal também não tem diálogo, eu tinha aquela carência e, então, ah, vai lá, vai olhar um videozinho. Mas, no final, eu acabo meio me decepcionando, porque eu acho que é algo muito forçado, o vídeo pornô, assim. Eu acho que, sei lá, eu não gravaria pra botar na internet, pra fazer um negócio assim, mas eu acho que, como a maioria dos homens, eu acho que os homens gostariam, tipo, de gravar, tipo, de ter uma coisa assim com uma pessoa, até porque muitos homens têm. Tipo, tu, até as mulheres, talvez as mulheres não saibam porque os homens evitam mostrar pras mulheres. Mas é muito comum eu, o homem, conversar com um amigo meu e ele mostrar, tipo, fotos de uma guria que ele pegou numa noite e levou pra casa, sabe, e fez sexo a noite inteira e mostrar as fotos da guria. Como, por exemplo, eu pego uma guria numa noite, eu faço isso, tiro foto, gravo vídeo. Tipo, é normal isso entre homem. Entre mulher, eu não sei. Eu achava interessante, assim, por que que as pessoas, o que que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa, né? Porque eu fico pensando, assim, Nossa, vale, tudo bem, todo mundo gosta. Acho que é uma coisa necessária pra todo mundo o sexo, né? Mas por que que uma pessoa, sei lá, tipo, se mostra e faz esse tipo de coisa, assim, pra todo mundo ver, assim, o velho pra todo mundo ver? Eu não sei responder até hoje. Quanto mais velho tu vai ficando, acho que tu vai acessando um pouco menos, entende? Porque tu acaba tendo, porque quando tu é mais jovem, tu acaba tendo um sexo diário. Por exemplo, fazer sexo com aquela pessoa que tá namorando, então, ah, hoje eu não vou querer fazer sexo. Então tu não vai procurar uma pornografia. Porque tu vai estar satisfeito sexualmente com aquilo lá. E eu acho que os caras mais velhos, até porque eles têm uma relação, assim, às vezes de anos, né? E eles procuram, às vezes, acho como uma fuga, algo assim, não como uma traição, entendeu? Mas algo que não seja aquilo que eles têm todos os dias. Então, às vezes, eles levam como opção de fuga, às vezes, aquilo que eles estão acostumados. Tchau!